Em 2013 as inscrições se esgotaram muito antes do que seus idealizadores imaginavam. Foi uma grata surpresa para nós, geralmente encerrávamos 2, 3 dias antes da realização do evento. Este ano a procura foi muito grande, em virtude da grande repercussão que tem este evento para o Brasil todo, sendo aqui de Posto de Caldas. E no dia 16, quarta-feira passada, encerramos as inscrições, 1.200 atletas era o limite de inscrições que nós tínhamos. Para os competidores, antes de se aventurar numa prova dessas, é preciso se preparar muito bem. Afinal, é considerada uma das 5 provas mais difíceis do Brasil. A largada será no Pátio do Ronaldão. De lá, os atletas seguem pela Avenida Mansur Fraia até a Avenida João Pinheiro. Eles percorrem toda a avenida até o Parque José Afonso Junqueira e seguem pela Rua Junqueiras até Assis Figueiredo. A partir daí, começa a parte mais difícil da prova, com a subida até o Cristo. Do Cristo, seguem até a Estrada dos Pessegueiros e descem a Serra, passando pelos bairros Vila Rica, São Jorge e Santa Helena, até alcançarem o trecho final da prova, passando pela Mansur Fraia novamente e retornando ao Ronaldão, completando os 16 quilômetros de prova. Marcelo, personal trainer e corredor da prova, destaca as dificuldades da competição. É uma prova bastante difícil. Está considerada entre as 5 provas mais difíceis que existem no Brasil, por conta da subida. Além de boa alimentação e muito líquido, o treinamento é muito importante. Por isso, vale a pena treinar até com chuva. Em Poços de Caldas, o grupo PEC Voa participa da prova. Cerca de 45 pessoas irão disputar a Volta ao Cristo. Romevaldo, um de seus idealizadores, não poderá disputar devido a uma lesão adquirida na São Silvestre em São Paulo. Mas ainda assim, vai aos treinos ajudar o pessoal. E ainda dá dicas para quem vai disputar a prova. Ingerir bastante líquido e fazer alimentação à base de carboidratos, para dar um suporte energético, para suportar a corrida. Tirar frituras, doces, e pensar. Muitos competidores já sabem o que fazer para realizar uma boa prova, e que terão muitas dificuldades. Eu procuro comer coisas naturais, salada, iogurte com granola também, ajuda, e muita fruta também. E não esquecendo um pouquinho da proteína, que é a carne. Para mim é muito importante também. Passou ali, no início da cis, é complicado. Até lá em cima é a parte mais difícil da prova. Passou ali, no início da cis, é complicado.